Estou falando que iam chegar, chegaram no Amaury Cordel, tanto o Juan Manuel Corrêa como também o Ezo Fittipaute, e os dois vão de asa aberta, o brasileiro tentando buscar a segunda posição, logo a frente tem o líder, que é Amaury Cordel, Ezo Fittipaute por fora, um pouquinho a frente, Ezo Fittipaute vai tentar duas em uma, que manobra espetacular do Ezo! Passou bonito o Ezo Fittipaute, inacreditável o que faz o brasileiro!